Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e o vídeo de hoje é mais um vídeo de dicas aí da One UI, beleza? E é o seguinte, essa dica aqui é sobre novamente o app de telefone, tá? No vídeo passado vocês viram um recurso de gravação de chamadas, então nesse vídeo agora eu vou mostrar que se você tem um smartphone e um tablet da Samsung, você pode pegar e, por exemplo, atender a ligação direto no seu tablet, certo? Então, como que você vai fazer isso? Você tem que pegar o seu dispositivo, você vai ver nas configurações e aí, ó, recursos avançados. Primeira opção, ó, chamada e texto em outros aparelhos. Então, você clica aqui, pode ver que tá aqui, ó, M52, aí tem meu número que vocês não estão vendo, certo? E aí, aqui embaixo ele tem marcado, tá? BC5E de Virgílio, chamadas e mensagens, beleza? Beleza? Então, o primeiro passo é tudo isso aqui tá habilitado. Lembrando que, pra esse recurso funcionar direitinho, obviamente, você tem que pegar e tá com a sua conta Samsung configurada, certo? Novamente, aqui no tablet você vai vir na mesma coisa, ó, recursos avançados, chamada e texto em outros aparelhos, e aqui, novamente, você vai ver M52, com o meu número aí que vocês não estão vendo, a Samsung account, tá? E chamadas e mensagens, beleza, galera? Então, tudo isso aqui tem que tá configuradinho, ó, recebi uma notificação, vocês escutaram o Nemesis aí falando STARS, certo? Então, agora, vamos fazer uma ligação pra vocês darem uma olhadinha aí, como que o recurso funciona. Show de bola, pessoal! Peguei esse dispositivo aqui, que muitos jovens de hoje em dia não sabem do que se trata, certo? E vou fazer a ligação e vocês vão ver tanto o TAB quanto o M52 tocando. Olha só, tanto o telefone quanto o TAB tocando, então eu posso aprender, obviamente, a ligação por qualquer um deles aí, fechou? Para aqui. Então, galera, esse é basicamente o recurso de chamada e texto em outros dispositivos, beleza? Novamente, você tem que ter dispositivos compatíveis com esse recurso e a sua conta Samsung tem que estar configurada nos dois dispositivos, tá bom? Então, pra isso funcionar direitinho. Beleza, pessoal? Então, esse foi o videozinho rápido de hoje, que é útil pra, no caso, o telefone tá carregando, você tá com o tablet, né? Gosta de ter aquele momento de paz quando você vai pro banheiro, né? Aí você pode atender uma ligação lá, se você estiver usando os buds ou o fone de ouvido, né? Já fica mais tranquilo ainda pra você atender a ligação, né? Então, tá tudo tranquilo, dá pra se virar muito bem. Eu curto bastante esse recurso. Então, pessoal, é isso aí, beleza? Peço pra vocês aí, por favor, deixem aquele like aí pra fortalecer o canal. Se inscrevam aí, tamo quase chegando em 700 membros aí. Por favor, deem essa força aí. Membros não, a gente não aceita membros ainda, tá? 700 inscritos, tá? Quem sabe em breve aí você possa se tornar um membro aí do canal. E compartilha também com a galera aí que tem dispositivos da Samsung e que não sabia desse recurso aí. Fechou? Então, grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!